Veja o que é o amor, descubra se você puder ou se você quiser, poderei ajudar-lhe. Veja o que é o amor, descubra se você puder ou se você quiser, poderei ajudar-lhe. Eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Do universo, do universo, veja o que é o amor, descubra se você puder ou se você quiser, poderei ajudar-lhe. Eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Do universo, eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Do universo, do universo, do universo, veja o que é o amor, descubra se você puder ou se você quiser, poderei ajudar-lhe. Eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Do universo, eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Eu descobri o amor e não deixei-o fugir, abracei-o, prendi, não deixei-o sumir. O amor é maior que eu mesmo, o amor é a luz, é o sol, é a lua e todas as estrelas do universo. Do universo, do universo, do universo, do universo.